O Curitibano em Pauta foi conferir o filme e o debate da edição Cinecult de outubro. Confira! No dia 27 de outubro, o Clube Curitibano exibiu o filme Incêndios, do diretor canadense Denis Villeneuve, em mais uma edição do Cinecult. Incêndios é de 2010, tem 130 minutos e foi indicado ao Oscar por Melhor Filme Estrangeiro. Eu vim para ver Incêndios porque foi um filme candidato ao Oscar, de Melhor Filme Estrangeiro, e eu, apesar de ser cinéfila, eu perdi esse filme quando passou. E a minha amiga que assistiu me disse que era imperdível, né? Então, lógico que eu tinha que ver, né? Eu acho que tudo que é voltado à cultura é super importante. E voltar ao cinema, assim, ao cinema com a família, é importante. Cultura sempre é bem-vinda. E sobre o filme Incêndio, você não assistiu, o que você acha aqui? A gente sempre tem expectativa, né? Eu já ouvi algum comentário e estou curiosa para assistir e depois poder contar e comentar com outras pessoas também. Os associados e convidados estiveram presentes no Teatro Alcides Munhoz para relembrarem ou conhecerem a história de dois irmãos gêmeos que, após perderem a mãe, seguem em busca de realizar alguns pedidos deixados no testamento dela. É o início de uma jornada em busca do passado da mãe que os leva até a Palestina. Essas foram as notícias do Curitibano em pauta dessa semana. Para acompanhar mais atividades sociais e culturais é fácil. Basta clicar em clubecuritibano.com.br e também clicar em TV Curitibano. Você também pode aproveitar e se inscrever no nosso canal no YouTube e ainda ficar por dentro de toda a programação do clube em primeira mão através do nosso Facebook. Siga-nos! A gente se vê no próximo Em Pauta. Até lá! Legenda Adriana Zanotto